Hei hei hei! Estamos aqui de volta pessoal, com mais uma round de ADDs, e vamos do que é isso aqui. Tudo bem, vamos com essa aqui mesmo. Quanto falta aqui? Mais dois encontros só. O arco com cinco. Beleza, vamos embora. Espero que venha alguma coisa decente dessa vez para começar. Ataque. O meu ataque. Minha primeira vez aqui né. Vamos lá. Basicamente aqui, se eu tomar dano, eu estou vascado. Eu perco o item principal. Não, não. Descultivelmente, por favor aceita ser presidente. Por todos os tempos que eu me ofereço dicas de sacrifício, meu irmão. Eu sempre... Só três né. Ah, chamado. Ah, pode ser chamado velho. Aqui, obrigado. Valeu. Aqui, obrigado. Valeu. Ataque especial. Perfura inimigos e causa 150% de dano contra animadores. Eu aceito. Ataque especial. Eu vou ficar com essas. Tá meio devagar o negócio aqui né. Aqui eles vêm. Aqui eles vêm. Aqui. Eu queria outro Posseidor, mas... Não vou passar esse aqui né. Cara, não está vindo peixe mesmo hein. Que merda. Parece que quer falar com você novamente. Eu me pergunto, talvez você contacte com ela alguma vez? Ela parece convencente. A goddess Nyx deseja ouvir de mim. Isso é uma expectativa de algumas vezes. E eu me pergunto se isso é um gesto de você. Seu intenções evidentemente são sinceras, eu não vou fazer isso. Agora eu me enxerrei, né? Outra equipe é esse aqui. Lady Demeter. Eu tenho um irmão, Helios, o céu. Um não-sense talker com um chariot flamengo. Por que ele me disse que minha Coré, que ela entrou naquele underworld de sua. Triposterous. As nuvens agora... Acho que pode ser esse aqui. Não é uma grande coisa, mas... Acho que. Eu vou dar esses roxos a não uma minuto mais. Eu encontro a Bingham. Ah, sério mesmo? Tanto lugar para ir. Vou de frente com o negócio. Olha a assada. Que cara.. Certo. Que cara aia. Que cara aia. O que mais? Seusenta... Vamos dar uma escova... Vamos lá. Oh vida, muito bom. Quantas faltam? Falta mais uma só. Uh, dá para ir para o Erbo mais uma vez? Ah, o que eu tenho aqui? Ah, não dá para saber né então. Vamos lá. Se eu tomar dano eu pego outro item que falta também para bloquear no Codex. Muito provavelmente eu tomarei dano aqui porque os moços são filha da mãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Meu arranque. É uma grande coisa, mas vamos aí. Espero que eu não deixe vocês esperando, senhoras e senhores. Sem murder. Zagreus. Meu nome é Zagreus. Você pode... Murder. Drone. Murder. Quase conseguiu, meu. Você está aprendendo. Muito bom. Boa noite. 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 O Sifony é a melhor bem feita na minha opinião. É a melhor bem feita? Não sei se... Vamos só aumentar esse aqui logo depois eu troco ele, só mais duas salas e ela já aumenta, no próximo andar eu ponho outra. Dinheiro por enquanto não está sendo um problema. Seria bom pegar mais um Poseidon para vir ruptura. Seria ótimo. Moeda ou vida? Estou precisando de pouco de vida, obrigado. Ok, vamos vir aqui. Quem sabe não venha dinheiro do... A gente não luta com ela. Não. Tá difícil, hein? Vou pegar você. Ah, meu tiro vira uma neblina. Não quero os outros, obrigado. Vamos embora. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Existe parcialmente a danos causados por inimigos próximos. Preciso de 10, não tenho 10. Mais um aqui de nível é razoável. Tchau, tchau. Ops. Ops. Ataque, ataque especial. Ops. Tem um peixe em algum lugar aqui. E já. Muito bom, muito bom. Tchau, tchau. Aqui. Com certeza aumentar o nível que eu tenho bastante. Ops. 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 Profecia completada ou aberta. Acho que foi aberta na verdade. Enquanto todos os inimigos estiverem com frio, posso você sofrer ou não? Quero ter guardado o dinheiro, mas tudo bem, vamos nessa A hidra fácil Buh-bye Ai Buh-bye 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 Lurney Enjoy your magma bath Ah, deixa eu ver Flor de Romã Após 6 encontros ganhe uma benção aviatória se fortalece Opa Ok Ponto de pesca grátis e uma ponte de causa, acho que a ponte de causa eu estou perdendo dinheiro porque eu vou querer pegar o martelo Mas pelo menos vai ter um peixe garantido aqui Mas pelo menos vai ter um peixe garantido aqui Ah, você causa dano pelas costas Ok Três encontros só, eu vou arriscar, vamos ver Eu vou perder a maior parte dos meus ganhos, mas tá tudo bem Yes É sim Tchau 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 E aí Vai demorar bastante, mas tudo bem. Esqueci disso, né? Puta merda, cara. Ah não, esse aqui eu não comprei, né? Ah, vamos ver. Come and get it. Não vou enfrentar o cara ontem sem poder usar o especial, mas nem a pau. Vamos lá. Vamos ver. 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 Mais uma. Sempre que for golpeado... Pode ser. Não pode ser. Putz. Really? Really? Não podia ser na outra? Vamos ver. 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 Eu consegui ganhar cara, nossa senhora Isso aqui é muito ruim, meu Eu... 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 com quem compartilhar com quem. Estou apenas controlando você, senhor. E se essa é a sua escolha, então? Agora eu posso atacar novamente. Que diferença, hein? Que diferença! Ah não, é um pouco de dinheiro aqui. Que legal! Que legal! Não são dois que eu gostaria muito de lutar contra mas... Pelo que me restou... Com certeza não contra o Poseidon. Sim... Por favor... Você acredita que eu dou minhas desculpas liberamente, Zagreus? Não, sim. Não, sim. Ok, vamos lá. Vamos lá... Não, 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 não. Tarde para isso né meu, 10 acúmulos, um pouco de vida, pode tentar um pouco de vida. Eu posso receber 10%, tá tudo bem. Acho que eu não deveria ter comprado, mas tudo bem. Tarde para isso né meu, 10 acúmulos, um pouco de vida, pode tentar um pouco de vida. Tarde para isso né meu, 10 acúmulos, um pouco de vida, pode tentar um pouco de vida. Tarde para isso né meu, 10 acúmulos, um pouco de vida. 1.200 né, acho que não vou ter dinheiro para fazer tudo isso. O que mais temos? Ah filha da mãe, 20 de dano cara, sacanagem. Nossa mano, que isso? Tarde para isso né meu, 10 acúmulos. Tarde para isso né meu, 10 acúmulos. Tarde para isso. Em nome de Hades. Em nome de Hades. As pesquisas são mais ativizadas por 20% Vamos ver se eu vou precisar pegar o dinheiro Um short que vamos vir aqui por enquanto Vamos tomar um dono direito aqui O que é isso? O que é isso? Eu vou, Zagriss, eu vou. O que é isso? 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 Vamos terminar a outra com 1.100 pelo menos para ter chance de conseguir 1.200. O que é isso? 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 Agora é de 150, então eu tenho certeza que eu consigo se eu for no próximo. Tem um aqui em cima. O que é isso? A flor de romã subiu de nível, quero ver o que ela faz no nível 2 A cada 5 encontros, diminui a quantidade de encontros Bacana Filha da mãe Ai, cadê? Olha aqui, filha da mãe Colheita de inverno, sob efeito de frio, se estilhaçam com 10% Infundindo frio em volta, perfeito Vamos aí, vamos aí Não vou usar praticamente, mas vamos aí Ah, cara, quase certeza que eu vou conseguir pegar esse aqui Mas vamos aí, porque daí eu consigo comprar mais um Não Não Vamos aí, vamos aí, vamos aí Vamos aí, vamos aí Ajuda, eu sei bom, eu sei bom, mais um nível Ai Ok Olá, mãe Veneno, cara Vamos lá 150 né então com certeza vou pegar mais um para comprar esse aqui Puxa os inimigos para perto e o efeito dura mais tempo, mais um segundo e vamos lá papai papai você está listo para uma outra go essa pomegranate blossom eu encontrei a sessão quando você se aproximou a Queen tem a sua mãe você está medo de uma pequena flor agora, pai uma que me ameaça com o que me ameaça com o olympus mas ainda, parece que não é eu medo de uma pequena flor muito mais que você a Queen and her mother they possess power over life I shall be right back face me damn it let your wretches rest in peace está dando mil de danais mesmo? Oh! What? Olha, eu perdi o dash, meu. Não foi. Ok, papai. Então eu vou fazer ela. Um, vamos lá, eu. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Um... Olai! Papai, olai! Você... Você estúpido... Geralm... Me leva para casa... Quantas vitórias de sequência foi? 32! Legal! Eu acho que você... Como ele explorou os maravilhosos do mundo, O Prince Xagras descobriu um farm quente... Que ele carácter... ...segurando um ferro de farmácie que... ...segurando e se caçou o círculo no o poro, fatamente. Não, não! Pensa... Ah, eu sinto que isso não faz o mesmo sentido. A Cílphe, o que você sabe? Então, tudo bem. Eles são. Obrigado, Mãe. Cerberus reconheces o Prince. Continua a fazer suas ferramentas como você tem. Veja lá, pai. Eu preciso agradecer por o mirro lá, meu irmão. Deixa eu ver a melhor coisa no fim da grande hall. Claro, não se esqueça. Você está realmente acostumado a guardar essa... Certo, é um currículo importante. Pense com isso. Se apenas qualquer sombra poderia passar por uma das portas lá, seu pai não... Bem, isso deve ajudar você ter cuidado com ele. Achilles, eu estava me perguntando se você vai dividir isso com mim na lounge. Você certeza que você tem tempo para mim agora, lad? Eu era um fúl, você. O Deus me prometeu uma glória de glória além da morte. Eu poderia ter ficado fora da guerra. Estava casa com Patroclus. O que é feito é feito, senhor. Você é o maior warrior que viveu. Então, é glória? Não é glória, lad. Eu tenho certeza disso. Patroclus, mas... Eu... 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 Eu espero que eu não me engano um grande grande apalhado sobre esse lugar lá. O que é? Eu... 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 O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer com todo esse tempo extra! Cuidado agora! Três chaves, eu não estou usando umas chaves para nada, é isso que é o problema! Dormitorio... Opa... Ok... Meu mage, Lord Dionysus, pode me inspirar para manter uma boa e saudável à vida. A saudável à ele? Ah... Eu não sei por que não. Eu sempre tive uma coisa para ação de abalhados. Eu sempre tive uma coisa para ação de silencio aqui. Por que as pessoas continuam perguntando se o cavalo estava bem? Vai ver por que eles não gostavam muito de ser, cara. Morreu pisoteado! Muitas e sete tentativas de fuga. Ok... Aproxima os mais olímpicos encontram uma forma de reunir Orfeu e Eurydice. Ok... Ok... É isso aí pessoal, a gente se vê na próxima e tchau tchau! Ok...